Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa leitura comentada de A Vida Intelectual dos Sertilantes. Eu estava fazendo uns cálculos aqui e a gente tem aproximadamente, durante essas férias, eu coloquei aqui uma frequência de postagem de vídeos que é maior ou igual a um vídeo por dia. E aí a gente teria, se eu fizesse uma publicação semanal, gravar vários vídeos e deixá-los, por exemplo, toda sexta-feira, para serem upados, estarem programados para toda sexta-feira, a gente teria uma queda na frequência relativa de vídeos para um F' maior ou igual a um vídeo por semana. De modo que, se a gente passar para vídeo por dia, a gente teria um sétimo. Então a gente teria, basicamente, relativamente, um sétimo ou 14,5% da frequência de vídeos atual. Agora, se a gente fizer uma média, eu coloquei aqui mais ou menos que desde o dia 20, que foi quando eu tirei as férias, até o dia que eu estou gravando esse vídeo, dia 7 de outubro, desde o dia 20 de setembro até o dia 7 de outubro, gravei 19 vídeos longos, tiveram mais dois vídeos curtinhos, um short e um aviso rápido. 19 vídeos longos em 17 dias, uma média de 1,11 vídeos por dia ou 7,77 vídeos por semana, porque a frequência é diária, então multiplica por 7. Se eu deixar um vídeo programado por semana sem gravar nenhum vídeo adicional, a gente vai ter uma queda de frequência até um nível próximo de 1,8, 1,8 não, 1,8, que é 1 sobre 7,77, mas se arredondar para 8, a gente teria essa queda aproximadamente de 12,5%, que é próximo do que a gente falou aqui, do 14,3, vai ser um pouquinho menos. Mas basta gravar um vídeo por semana, junto com o vídeo que já vai estar programado, com a gravação por antecedência, que essa frequência de 1,8 sobe para 1,4 e a atividade relativa às férias sobe para 25%, o dobro do anterior que é 12,5, certo? Dadas essas proporções, por que eu estou falando isso? É importante que vocês me ajudem financeiramente, quem tiver disposição a fazer isso. Eu tenho até um sistema de apoio antigo que eu ressuscitei, acho que eu vou até mudar um pouco as promessas aqui, porque não sei se eu vou conseguir cumprir todas em relação às recompensas, mas de maneira geral, a maior recompensa que vocês podem ter seria uma frequência maior de produção de conteúdo. Vale levar em consideração que algumas coisas vão levar tempo, até porque faz parte desse meu processo de formação, que eu estude, gaste tempo estudando para depois produzir alguma coisa em relação ao canal. Mas, naturalmente, vocês teriam um ganho de pelo menos 75%. Supondo que eu consiga gravar, vai ter umas épocas que eu naturalmente teria que estudar mais, mas que eu gravasse um vídeo por dia que fosse, vocês teriam pelo menos 3 quartos de ganho em termos de conteúdo produzido para cá. Então, vale a pena vocês cogitarem esse ganho de utilidade aí. Supondo que vocês tenham uma função preferência Cobb-Douglas de um expoente de meio, vocês ainda assim, na mesma proporção, ganhariam 3 quartos em termos de satisfação. Supondo que mais vídeos tornariam vocês mais satisfeitos. Então, uma coisa aí de teoria do consumidor que a gente abordou ainda recentemente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, que vale a pena vocês levarem em consideração, apoiar o PAI financeiramente. Depende da sua disposição ao pagar, mas aí você vai estar demonstrando a sua preferência por mais vídeos em relação a menos vídeos. Então, fica aí meu argumento microeconômico, senhores. Então, vamos aqui começar o capítulo 1, a vocação intelectual, que é um capítulo extremamente curto, para falar a verdade. Acho que tem aqui umas, deve ser 25 páginas. Intelectual não isolado. É bem curto aqui, tem 9 páginas. Então, vamos lá. 1. Intelectual é um consagrado. Falar de vocação é referir-se àqueles que pretendem fazer o trabalho intelectual em sua própria vida. Que é o que eu queria fazer, né? Tantos que têm todo o seu tempo para dedicar ao estudo, melhor dos mundos, como os que, empenhados em suas ocupações profissionais, reservam para si, como feliz suplemento e recompensa, o desenvolvimento profundo do espírito. Esse já é o meu caso. Digo profundo para descartar a ideia de um verniz superficial. Uma vocação não se satisfaz com vagas leituras e pequenos trabalhos dispersos. Viu aí o bookstagram aí da vida? Essas meninas que ficam lendo romances e nem um demérito. Minha irmã lê, por exemplo. Mas não é o que vai desenvolver o seu intelecto. Então, uma vocação não se satisfaz com vagas leituras e pequenos trabalhos dispersos. Significa o seguinte, você tem que ter uma certa conexão entre os conteúdos que você faz. Então, não adianta você estudar uma outra área, por exemplo, que o Mises fala para você sempre ser um pouco polímetra, sendo economista, se aquilo não tiver alguma aplicabilidade, por exemplo, no seu campo de estudo. Pode ser que não tenha num momento imediato, mas em algum momento você tem que entender que aquilo tem que ter alguma relação, alguma aplicabilidade nos seus projetos maiores. E não ser isolado, estudar por estudar. Não querer buscar o conhecimento em si mesmo, que é realmente algo que a gente tem que buscar, mas que esse conhecimento tenha a ver com o trabalho intelectual que você vai desempenhar depois. Não ser disperso. Exige penetração e continuidade. Um esforço metódico que vise uma plenitude que corresponda ao apelo do Espírito e aos recursos que ele nos quis comunicar. Esse apelo não deve ser prejulgado. Entrar por um caminho que não se pode trilhar com segurança só pode resultar em fracassos. O trabalho impõe-se a todos. E depois de uma primeira formação onerosa, seria uma tolice deixar o Espírito recair pouco a pouco na indigência inicial. Mas uma coisa é a tranquila conservação do que adquirimos, outra é a retomada desde seus fundamentos de uma instrução que reconhecemos provisória, que consideramos apenas como um ponto de partida. Este último é o estado de espírito de um vocacionado. Ele exige uma séria resolução. A vida de estudos é austera e impõe pesadas obrigações. Ela recompensa largamente, mas requer uma dedicação que poucos são capazes. Os atletas da inteligência, como os do esporte, devem prever privações, longos treinamentos e uma tenacidade, às vezes, sobre-humana. Eu esqueci o que era ser tenaz. Vamos procurar aqui tenacidade, porque vocês sabem que eu não suporto. Às vezes tem umas leituras que são difíceis, porque o vocabulário é buscado. O que é algo tenaz? Que tem facilidade de aderência, agora num sentido figurado. A palavra tenacidade é usada para descrever a atitude de uma pessoa obstinada ou persistente, que não desiste de um projeto ou de uma ideia. Então é isso. Você tem que se tenaz, às vezes, até de uma maneira sobre-humana. Isso daqui é muito difícil. Mais uma dica é vocês saírem do celular. Está aí uma autocrítica também. É preciso doar-se de todo o coração para que a verdade se doe. A verdade só serve aos seus escravos. Uma tal orientação não deve ser assumida antes de um profundo e demorado exame. A vocação intelectual é como todas as outras. Está inscrita em nossos instintos, em nossas capacidades, em não sei que impulso interior que a razão controla. Nossas disposições são como propriedades químicas que determinam para cada corpo as combinações que esse corpo pode realizar. Elas não podem ser criadas, vêm do céu e da geração natural. Toda a questão se resume em ser dócil a Deus e a si mesmo, depois de ter ouvido essas duas vozes. Assim compreendida, a frase de Disraeli, faz o que te agrada, desde que realmente te agrade, é um precioso conselho. O gosto que está na correlação com as tendências profundas e com as aptidões é um excelente juiz. Se São Tomás pode dizer que o prazer qualifica as funções e pode servir para classificar os homens, ele poderia concluir disso que o prazer também pode revelar nossas vocações. Basta que mergulhemos até essas profundezas onde o gosto e o impulso espontâneo encontram-se com os dons de Deus e com sua providência. Além do imenso interesse da realização de si mesmo em plenitude, o estudo de uma vocação intelectual tem um interesse geral que ninguém pode se furtar. A humanidade cristã é composta de personalidades diversas e nenhuma delas abdica de si mesma sem empobrecer o todo e sem privar o Cristo eterno de uma parte de seu reino. O Cristo reina desdobrando-se. A vida inteira de um de seus membros é um instante qualificado da sua duração. Toda existência humana cristã é uma existência incomunicável, única, e por conseguinte necessária a extensão do seu corpo espiritual. Isso daqui é interessante porque fala da heterogeneidade da pessoa humana, né? Isso daí é uma tecla que a gente sempre bate aqui. Se você foi designado como porta-luz, não coloque debaixo do alqueire a chama pequena ou grande que esperam de você na casa do pai de família. A minha verdade e seus frutos de vida. Por você e pelos outros, consagre ao estudo e a seu uso principal do seu tempo e do seu coração. Todos os caminhos, exceto um, são maus para você, pois afastam-se da direção em que sua ação esperada é requerida. Não seja em fio a Deus, a seus irmãos e a si mesmo rejeitando um apelo sagrado. Isso supõe que você venha à vida intelectual com propósitos desinteressados, não por ambição ou tola gloriola. Os guizos da publicidade só tentam os espíritos futeis. Isso daqui é um negócio que reverbera no meu ser. A ambição subjulgando a verdade eterna ofende-a. Brincar com as principais questões sobre a vida e a morte, como a misteriosa natureza com Deus, forjar um destino literário e filosófico às custas do verdadeiro independente do verdadeiro, e não é um sacrilégio. Tais objetivos, e sobretudo o primeiro, não sustentam o buscador. Em pouco tempo o esforço mocharia e a vaidade acabaria se contentando com o vazio, desprezando as realidades, como certas pessoas que são ressentidas com a realidade, como eu disse no vídeo sobre o conceito de anti-verdade. Mas isso supõe também que você acrescente a aceitação do objetivo, a aceitação de seus meios, sem o que a obediência e a vocação não seria nada séria. Muitos desejariam saber. Uma vaga aspiração que dirige as multidões a horizontes que a maioria admira de longe. Eu já conheço muita gente assim. Como doente de gota, o sonhador olham para as neves eternas. Obter sem pagar é um desejo universal, mas o desejo de corações covardes e de cérebros enfermos. Não existe almoço grátis, né, lindo? Todo benefício exige um sacrifício. E toda escolha implica em um sacrifício. Exatamente porque a escolha, ela implica em uma, não só uma preferência, mas também em sua contraparte, uma preterição. Daquilo que se sacrifica, daquilo que se abre mão. E se a vida é feita de escolhas, as ações em si, elas são escolhas, a gente tem que entender que a gente tem que fazer sacrifícios para obter aquilo que a gente quer. E às vezes uma cervejada que você pede com os amigos para passar estudando em casa é o que vai te fazer se destacar entre os demais. E realmente te levar para algum lugar mais próximo da realidade. Da verdade, né? De adequar seu intelecto à realidade. E evoluir cada vez mais o seu conhecimento e a sua compreensão do mundo, certo? Mas é o desejo de corações covardes e de cérebros enfermos. O universo não ocorre ao primeiro chamado e a luz de Deus não venha a lamparina sem o insistente roubo de sua alma. Você é um consagrado. Queira o que quer a verdade. Consinta por ela em mobilizar-se, em instalar-se em seus próprios domínios, em organizar-se e por ser inexperiente, em apoiar-se na experiência dos outros. Que é aí que vem aquela frase que eu adoro do Sir Isaac Newton, que provavelmente ele roubou de outra pessoa, eu não lembro de quem, que em uma das cartas dele ele disse que se vir mais longe foi por estar de pé em cima de ombros de gigantes. Que é exatamente isso, né? Se já é longa a arte, é curta a vida, então pra que a gente vai tentar reinventar a roda do zero? Se a gente sabe que a gente é limitada. A menos que você seja daquela galera de visão irrestrita, que acha que você pode ter progresso, desprezando o progresso passado, que está impresso nessas tradições e nessas instituições, né? Mas enfim. Se a juventude soubesse, são sobretudo os jovens que precisam dessa advertência. A ciência é um conhecimento pelas causas, mas na prática, quanto a sua produção, ela é uma criação pelas causas. Direto é mais uma cocriação, nesse sentido. Porque você, na verdade, está transformando a natureza mais do que criando o ex nihilo, um ente na realidade. Temos que conhecer e adotar as causas do saber, então realizá-las e não adiar o cuidado com os fundamentos para o momento de assentar o telhado. Nos primeiros anos livres depois dos estudos, com a terra intelectual recém-revolvida e com as sementes lançadas, que belas culturas poderiam surgir. É um tempo que não voltará mais, um tempo que se viverá mais tarde. Como ele for, assim será o homem, pois não há como depois plantar novas raízes. Mas não há depois como plantar novas raízes. Isso daqui é paradigmático, entendeu? E sem você ter raízes fundas, você não consegue alcançar alturas maiores. E isso é importante. É para isso que a gente lê livros, cara. Entendeu? A gente lê livros porque existe essa sabedoria e essa pesquisa acumulada, que é o que vai te possibilitar ter um progresso. Porque se você não progredir em relação a alguma coisa, não há direção para onde você progredir. Não faz sentido. Não existe progresso sem relação ao que já foi progresso no passado, ao que já foi desenvolvido no passado. Entende? Isso daqui é fundamental. Vivendo superficialmente, sua punição será ter negligenciado, no tempo favorável, o futuro que é sempre uma herança. Que eu acabei de falar. Em outras palavras, né? Então, entrando, indo de encontro a o que eu disse. Que cada qual pense nisso no momento em que pensar ainda pode ser proveitoso. Quanto jovens que têm pretensão de se tornarem trabalhadores, desperdiçam miseravelmente seus dias, suas forças, a sua seiva intelectual, seu ideal. Ou a instrumentalização do conhecimento, que a gente geralmente está acostumado na educação formal brasileira, que é justamente... Ah, você vai estudar baseado no quê? Você vai estudar baseado em conhecer a verdade em si, como um bem em si, ou você vai usar isso de alguma maneira instrumental para adquirir um emprego, ou ser alguém na vida, ou para os fins da revolução. Cara, você tem que entender a realidade. Para você estudar, de verdade, para você ter essa gana, você tem que ter um espanto em relação ao mundo, e não visando alguma utilidade prática. E isso os gregos entenderam muito bem. Os filósofos gregos entenderam muito bem. E que os romanos, por exemplo, não. Os romanos achavam que não. Principalmente a filosofia neo-estoica, ela é voltada à utilidade da vida prática. Não essa investigação realmente da natureza, da existência, da realidade. Entende? A partir do momento que você perde esse espanto até de que as crianças têm em relação ao mundo, em relação à existência delas próprias, você perde esse espírito investigativo ativo que é necessário para você buscar o conhecimento e você simplesmente replica o que o professor te passa. Repetidamente, igual um macaco apertando o botão. Não existe pensamento, não existe intelectualidade nisso. É só mecânico. Assim como a galera que acha que você simplesmente tem que reproduzir os métodos matemáticos extensivamente na economia sem fazer um inquérito sobre a adequação dos métodos propriamente ditos. Isso que é importante. Esse espírito investigativo, acima de tudo. É isso que originou a ciência. Não é falar, não, a gente está certo e acabou. Ela veio justamente do questionamento. Não das certezas, dos dogmas, metodológicos, analíticos. É uma construção contínua, sabe? Enfim. Então, desperdiçam miseravelmente seus dias, suas forças, sua seia intelectual, seu ideal. Ou não trabalham e sobra eles tempo. Ou trabalham mal, caprichosamente, sem saber nem quem são, nem para onde querem ir, nem como se caminha. Cursos, leituras, amizades, dosagem de trabalho, de repouso, de solidão e de ação, de cultura geral e da especializada, espírito de estudo, arte de extrair e utilizar informações adquiridas, realizações provisórias que anunciam o próximo trabalho, virtudes a obter e desenvolver. Nada é previsto e nada se realizará. Entretanto, que diferença em igualdade de recursos entre aqueles que sabe e que prevê, aquele que segue ao sabor das correntezas. O gênio é uma longa paciência, mas uma paciência organizada, inteligente, diria até direcionada. Não é preciso ter faculdades extraordinárias para realizar uma obra. Basta uma simples superioridade. O resto é dado pela energia e por sua judiciosa aplicação. É como se dá com um trabalhador proboeconômico e fiel à sua tarefa. Ele a cumpre, enquanto o inventor é muitas vezes um fracassado e amargurado. O que disse vale para todos. Aplico, entretanto, especialmente àqueles que sabem que dispõem apenas de uma parte de sua vida, a menor, para se dedicar aos trabalhos da inteligência, que é o meu caso. Esses devem, mais do que os outros, ser consagrados. O que não podem distinguir ao longo da vida, terão que reunir em um espaço exíguo. Seria limitado. Eu cheguei a pesquisar isso daí, mas eu não lembro. Eu acredito realmente que é mais limitado nesse sentido. O ascetismo especial, que seria a vida privada dos prazeres da vida. O ascetismo nesse sentido. E a heróica virtude do trabalho intelectual deverão ser seu exercício cotidiano. Mas se consentirem nessa dupla oferenda de si mesmo, digo-lhes em nome do verdadeiro Deus, que não desanimem. Se não é preciso gênio para produzir, é ainda menos necessário para ter plena liberdade. Mas assim, esta tem armadilhas que as obrigações rigorosas podem ajudar a vencer. Uma corrente comprimida por margens estreitas chegará mais longe. A disciplina de um ofício é uma grande escola. Ensina o homem de estudos a ampliar suas possibilidades. Coagido, concentra-se mais, aprende o valor do tempo, refugia-se com entusiasmo nessas raras horas que, cumprindo o dever, abraça-se o ideal. Horas que frui a ação eleita depois da ação imposta pela dura existência. Que seria a pena do labor. O trabalho que encontra, assim, no novo esforço, a recompensa do esforço antigo, aí que está, o que eu falei da cumulatividade, isso entra em complementaridade com o que a gente viu na leitura comentada do Hayek, dessa questão de experiência acumulada. É isso que reside nessa tradição e na questão do progresso não ser um progresso em relação a nada. É impossível você ter um progresso em relação a nada. O progresso sempre é relativo a essa experiência acumulada. Tanto as metodologias também, elas têm esse conhecimento mais formal e menos tácito, incerto, dessa interpretação da realidade, ela contém em si uma experiência acumulada. Propriamente, porque para você determinar um método, você tem que fazer uma análise extensiva e muitas vezes aprender com os erros passados para desenvolver o método, melhorar o método, aperfeiçoar o método. Entendeu? Então, até no conhecimento mais formal, a gente tem essa necessidade de experiência acumulada, sabe? O trabalhador que encontra, assim, no novo esforço, a recompensa do esforço antigo, que dele faz o tesouro de Ávaro. Acho que eu coloquei aqui uma acentuação que não existe. Ávaro, né? Normalmente um apaixonado. Não se consegue apartá-lo do que está assim consagrado pelo ofício. Se seu caminhar parece mais lento, ele é capaz de levá-lo mais longe. Pobre tartaruga laboriosa. Não se diverte, persevera, e ao cabo de poucos anos terá ultrapassado a lebre indolente, cujo andar desenvolvido causava inveja a seu dificultoso caminhar. Pensem agora no trabalhador isolado, privado de recursos intelectuais e de contatos estimulantes, enterrado em algum fim de mundo, onde parece condenado a definhar, exilado longe de ricas bibliotecas, de cursos brilhantes, do público vibrante, tendo somente a si mesmo e obrigada a tudo extrair desse fundo inalienável. Ah, que também esse não desanime. Se tem tudo contra si, que preserve a si mesmo e que isto lhe baste. Um coração ardente tem mais chances de triunfar mesmo em pleno deserto que um perdulário jovem opulento do bairro latino. Ainda que a dificuldade pode ser uma fonte de forças. Exatamente porque é algo que tem que te motivar a superar essas dificuldades e não ser uma vítima das circunstâncias que reclama da vida e é ressentido em relação à realidade. Nas fontanhas, só tensionamos os músculos nas passagens difíceis. Exato. Porque a facilidade e o conforto eles te acomodam e te estagnam. O mesmo serve em relação à questão da arrogância ser uma forma de estagnação em relação ao conhecimento. Porque quem acha que tudo sabe nada tem a aprender. Entende? Nada lhe falta em termos de conhecimento que se deva buscar em primeiro lugar. As sendas planas deixam-nos relaxados e a frouxidão desatenta logo que se mostra funesta. O que vale mais do que tudo é querer. Um querer profundo. Querer ser alguém. Assim, não é só força de vontade. Porque a força de vontade é um negócio extremamente contingente e que não é contínuo. Vão existir momentos em que você está desmotivado. Mas quem tem propósito não precisa de motivação. Porque você tem propósito. E aí você vai ter a constância. O propósito é aquilo que guia a sua ação. Entendeu? Mesmo em momentos difíceis você vai ter um porquê. E quem tem um porquê não precisa de força de vontade. Força de vontade é papo de coach, cara. Força de vontade não existe. Não adianta. Você não vai acordar todo dia motivado naquele pique foda. Entendeu? E uma coisa que pode ajudar em relação a manter essa constância por exemplo é exercício físico. Entendeu? É saber alimentar os bons hábitos. Alimentar essa constância. Tentar se privar às vezes de alguns vícios e confortos da vida moderna que podem te levar à estagnação. Entendeu? Sair um pouco dessa cultura do conforto. Então esse querer profundo talvez até mesmo se a gente interpretar isso como uma força do propósito vai ser uma interpretação melhor do que simplesmente pensar em força de vontade. Querer ser alguém querer chegar a algum lugar ser já pelo desejo e ser alguém qualificado por seu ideal. O resto sempre se arranja. Livros há em qualquer lugar e pouquíssimos são necessários. é muito mais importante você saber ou ser orientado a procurar os livros certos. Aqui em literatura você pode procurar os clássicos em detrimento dos bestsellers. Os livros técnicos em relação aos livros puramente que contam uma história. Cara, investigar, buscar a verdade. a primeira coisa que você tem que fazer por exemplo é buscar a filosofia. Ah, eu não sei que autores eu vou buscar ou começar dos clássicos ou quais obras eu vou pegar. Pega a enciclopédia do Reálimos a história da filosofia tem versão em 3 volumes tem versão em 7 volumes mas não falta a bibliografia então vou começar a investigar o pensamento humano então vamos atrás de filosofia ah, eu quero conhecer a história da humanidade tem aquela coleção de história concisa que são as histórias dos países e também tem a referência em fontes primárias outros livros de história que é aí onde você vai aprofundando a bibliografia ah, quero estudar filosofia filosofia não é literatura clássica aí tem clubes de literatura clássica com curadoria pegar de repente um manual de história da literatura e aí pegar essa bibliografia ler depois nos originais economia eu já falei exaustivamente pra pegar o livro de introdução à economia do Mank e depois pegar os manuais mais referenciados como microeconomia do Pindik Varian macroeconomia do Blank do Simonsen enfim não existe motivo pra não ir atrás se você tiver propósito você dá um jeito e tem networking falar com outras pessoas buscar esse conhecimento mesmo entendeu quem tem propósito não precisa de motivação só lembrar disso sempre contatos estímulos podem ser encontrados em espírito na solidão os grandes homens estão aí presentes a quem os invoca e os grandes séculos passados impulsionam um prestador ardente cursos quem deles dispõe não os frequenta os frequenta os mal se não tiverem si mesmo a que recorrer na falta de um privilégio não falta professor falando que educação é o único produto que você paga e não quer receber exatamente porque o trabalho necessário pra construção de conhecimento é um trabalho árduo como ele acabou de falar aqui e nem todo mundo tá disposto a pagar esse preço adicional em esforço contínuo esse esforço consistente é como musculação todo mundo gostaria de ser musculoso pra caramba mas poucos tem realmente a capacidade de se esforçar e sentir a dor física mesmo necessária e usar o método adequado tanto em questão de nutrição e em questão de em questão de técnica de movimento pra chegar num corpo no corpo que ela deseja o mesmo vale em relação ao treinar o músculo do cérebro dificilmente se quer pagar esse preço adicional do esforço contínuo de aquisição de conhecimento de não estagnar o mesmo aconteceria com o músculo o músculo definha se você para de alimentá-lo corretamente e de fazer os exercícios corretamente cursos quem dele dispõe não se frequenta ou se frequenta os maus se não tiver em si a que recorrer na falta de tal privilégio quanto ao público se ele por vezes estimula frequentemente perturba dispersa e por causa de dois centavos que encontra na rua você poderá perder uma fortuna mais vale a sua lidom apaixonada em que toda semente produz 100 por 1 e todo raio de sol um dourado doutonal uma coisa uma coisa que é interessante de observar de tudo isso que foi dito até agora é que até mesmo a questão das pessoas que por exemplo tem mais poder aquisitivo estudam em escola particular em média ter menos incentivos para ser motivado do que um cara que veio lá de baixo é justamente essa questão de não passar pelo processo doloroso não estar acostumado a sair da zona de conforto a gente é criado em uma cultura de conforto eu cheguei até a falar disso em uma live por exemplo de o cara que foi criado por vó não sei o que ter dificuldade em se relacionar com mulheres no sentido de aprender a sair da zona de conforto e realmente se tornar uma pessoa mais interessante exatamente por conta dessa desse conforto que a gente criado a gente não está acostumado até na civilização moderna com a regra da humanidade que sempre foi guerra que sempre foi exploração do homem pelo homem de verdade não numa teoria falsa de valor econômico uma depredação estupro morte execução em praça pública isso daí não é a nossa realidade então até mesmo se a gente fosse reagir a uma guinada do autoritarismo a gente não está preparado para isso a maioria das pessoas que está inserida nessa cultura de conforto principalmente os soyboys esquerdomachos aí da vida então é uma coisa que a gente tem que se desvencilhar um pouco e é doloroso exatamente porque a gente está abdicando do próprio conforto em si refutamos o axioma do Mises que a gente quer buscar uma redução de conforto que tem a ver com o que eu estava falando com o Kaique que é uma demonstração de preferência mais que uma questão de conforto mas enfim sigamos aqui que senão eu vou ficar até amanhã fazendo paralelo do paralelo do paralelo o problema do hipertexto você clica num link que vai pra outro que vai pra outro você nem sabe mais qual que era o assunto original São Tomás de Aquino vindo morar em Paris e avistando a grande cidade de longe disse ao irmão que o acompanhava irmão daria tudo isso em troca de um comentário de Crisóstomo São Mateus quando alguém experimenta tais sentimentos não importa onde está nem do que dispõe foi marcado com um sinal ele é um eleito do espírito resta perseverar e dedicar-se à vida tal como Deus a dispõe jovem que compreende essa linguagem que os heróis da inteligência parecem invocar misteriosamente mas que teme estar despreparado escute-me você tem duas horas por dia pode comprometer a preservá-las cuidadosamente e empregá-las ardentemente depois sendo também destinado ao reino de Deus poderá beber do cálice de sabor delicado e amargo que essas páginas pretendem que experimente se a resposta for sim tenha confiança mas que isso repouse numa absoluta certeza obrigado a ganhar a vida ganha ao menos sem sacrificar-lhe como acontece tantas vezes a liberdade de sua alma abandonado será arremessado com mais violência ainda a seus nobres objetivos as duas horas que lhe peço muitos já declararam ser suficientes para um destino intelectual aprenda a administrar esse pouco tempo mergulhe todos os dias de sua vida na fonte que desaltera e dá ainda mais sede quero ajudar com sua humilde parte a perpetuar a sabedoria entre homens a entresourar a herança dos séculos a fornecer ao presente as regras do espírito a descobrir os fatos e as causas a orientar os olhos constantes para as causas primeiras e os corações para os objetivos supremos a reavivar a chama que se apaga e a organizar a propaganda da verdade e do bem é o seu quinhão isso vale sem dúvida um sacrifício suplementar e o cultivo de uma paixão abrasadora o estudo e a prática daquilo que o padre Gratry denomina de lógica viva ou seja o desenvolvimento de nosso espírito ou verbo humano através do contato direto e indireto com o espírito e verbo divino Jesus Cristo esse estudo grave e essa prática perseverante lhe darão acesso ao admirável o santuário então seria uma coadonação um caminho conjunto do verbo divino da revelação com a inteligência humana que seria o verbo humano certo e isso entra também em umas discussões na história da filosofia justamente de que a fé e a razão elas não estariam em direções opostas mas elas seriam complementares onde está o limite de uma vai para a outra estará entre os que crescem e adquirem não que Jesus Cristo seja limitado estou falando assim da fé humana que é iluminada pela revelação não estou dizendo que Jesus Cristo o verbo divino Deus de Deus é limitado não de forma alguma eu estou dizendo isso não quero dar a entender isso estará entre os que crescem adquirem e dispõem aos dons magníficos você também um dia se quiser se Deus quiser encontrará um lugar na assembleia dos nobres espíritos o intelectual não é um isolado isso daí eu tenho que aprender uma outra característica da vocação intelectual é que o trabalhador cristão que é um consagrado não deve ser um homem isolado seja qual for a sua situação por mais abandonado ou retirado que seja materialmente não deve cair na tentação do individualismo e aí o individualismo nessa concepção não é o que a gente entende de teoria econômica que era exatamente o que eu estava falando da diversidade do gênero humano do indivíduo humano a pessoa humana é uma visão atomista do ser isso daqui que ele vai falar a imagem deformada da personalidade cristã muita gente quando vai criticar por exemplo o não liberalismo mas assim o individualismo metodológico da ciência econômica o individualismo que é defendido pela escola austríaca acaba nessa falácia dos quatro termos que não entende a diferença do significado do termo que é o que eu sempre bato a tecla aqui no canal que é entendo o significado do termo antes de querer bater no termo é utilizar essa acepção de individualismo de quase um solipsismo do individualismo com o individualismo no sentido dessa particularidade da pessoa humana entende que é um negócio completamente diferente que está de acordo com o que está sendo dito no livro entende mas enfim tanto quanto a solidão vivifica o isolamento paralisa e esteriliza a força de ser uma alma deixa de ser um homem ah tá a força de ser uma alma deixa de ser um homem dizia Vitor Hugo Vitor Hugo né o isolamento é inumano pois trabalhar humanamente é trabalhar com o sentimento do homem de suas necessidades de suas grandezas da solidariedade que nos une em uma vida estreitamente comum cara é impressionante porque eu já me deparei com a maior parte das críticas para o individualismo metodológico era isso daqui mas o individualismo metodológico quando ele fala dessa particularidade da pessoa humana ele não está dizendo que a pessoa é isolada ele está dizendo que a pessoa é assim única nas particularidades dela tudo mais tem algumas semelhanças com umas ou outras pessoas mas nunca em totalidade né não é ai cara é impressionante cara como as pessoas fazem essa confusão e não tem a mínima capacidade de entender qual é a semântica qual é a acepção do termo que está sendo utilizada que não existe uma acepção única para os termos cara é foda cara o trabalhador cristão deveria viver constantemente no universal na história já que vive com Jesus Cristo não pode não pode separar dele nem nos tempos nem os tempos nem os homens a vida real é uma vida na unidade uma vida familiar imensa que tenha caridade por lei eu diria que a história na verdade ela é mais princípio da dualidade da multiplicidade do que da da unidade que é mais atemporal a histórica e assim como a teoria geral né peraí que eu vou dar uma espirrada olha aqui que tá os ah não veio cortou ah tá é uma vida na unidade uma vida familiar imensa que tenha caridade por lei se o estudo almeja ser um ato vital não é uma arte pela arte ou trazendo para termos modernos técnica pela técnica ou pura abstração ou seja a teoria totalmente desligada da realidade sensorial deve deixar-se reger por essa lei da unidade cordial rezamos diante do crucifixo disse Gratri e devemos também trabalhar diante dele mas a verdadeira cruz não está isolada da terra um verdadeiro cristão terá sempre diante de seus olhos a imagem desse globo onde a cruz está plantada onde os pobres seres humanos erram e sofrem onde o sangue redentor entre os numerosos filetes corre ao seu encontro a claridade que ele a claridade que ele possui reveste de um sacerdócio o que procura adquirir é uma promessa implícita de um dom toda a verdade é prática a mais abstrata na aparência a mais elevada é também a mais prática que aí seria você vai do geral para o específico toda a verdade é vida é orientação caminho para a finalidade do homem e por isso o seu caminho por isso Jesus Cristo diz com uma única afirmação eu sou o caminho a verdade é a vida é exatamente porque o verbo a inteligência divina é a verdade é o fim de todo ser no processo evolutivo é tender ao bem que é Deus a verdade que seria também a adequação ao intelecto de Deus assim como a verdade na concepção filosófica é a gente adequar o nosso intelecto à verdade à realidade realidade é essa que está tendendo ao bem tendendo a Deus e é isso o caminho é o caminho exatamente porque é esse devir é esse processo evolutivo de tender ao bem de mudança constante e isso é muito belo porque é justamente entrar a hedaemonia do Aristóteles que é essa contemplação da verdade contemplação da realidade é também no contexto cristão você se unir à verdade e essa é a beleza da felicidade plena não uma felicidade imanente você nunca vai conseguir encontrar a felicidade imanente porque é uma felicidade na crise a imanência ela é crítica no sentido que ela é separada e limitada e limitada também né se ela é limitada ela não consegue preencher a felicidade plena é só uma felicidade efêmera passageira entende por isso que o ser humano dentro do paradigma econômico a escassez ela vem justamente da limitação da realidade com a potencial ilimitação do dos desejos e necessidades humanas exatamente pela essa efemeridade da satisfação em bens menores entende peraí que meu nome chegou aqui eu vou fechar a porta do quarto a gente está quase finalizando trabalhe sempre em espírito de serviço como diz o evangelho que é exatamente você se doar às outras pessoas né de todas as maneiras principalmente cara se você quiser ganhar dinheiro você tem que entender que isso daí é uma consequência não é uma é um processo você tem que se doar ao processo se doar ao próximo ouça o gênero humano fremir ao seu redor distinga aqueles ou aqueles indivíduos ou grupos que seis a indigência que seria viver na mendicância né como mendigo descubra o que pode arrancá-los da noite enobrecê-los o que de perto ou de longe salva-os isso tem a ver também com a liderança cristã de você guiar a pessoa para seu melhor para seu devir para sua vocação isso é ser líder as únicas verdades santas são as verdades redentoras e é tanto sobre o nosso trabalho como sobre tudo mais o que o apóstolo afirma a vontade de Deus é que sejais santos aqui está dizendo que a acho que é a carta de epístola de Paulo aos tessalonienses provavelmente e o outro é do evangelho de João que Jesus é o caminho a verdade e a vida Jesus Cristo precisa do nosso espírito para sua obra como precisava sobre a terra do seu próprio espírito humano ele partiu mas nós continuamos nós o continuamos temos essa incomensurável honra somos seus membros aí está falando da Eucaristia que a gente faz parte do corpo de Cristo e portanto participamos de seu espírito e aí quando você peca você sai da vontade de Deus e você quebra essa comunhão aí precisa se confessar ser libertado dos seus pecados para poder de novo comungar do corpo de Cristo e portanto somos seus cooperadores ele age por nós no exterior e por seu espírito inspirador no nosso interior Espírito Santo como quanto vivia agindo no exterior por sua voz e no interior por sua graça sendo o nosso trabalho necessário para essa ação trabalhemos como Jesus meditava bebendo como ele nas águas do pai a fim de compartilhar elas porque enquanto seres humanos nós somos filhos só por analogia a Deus porque nós somos criatura então ele nos cria no sentido não que a gente surge ex nihilo mas que a gente vem da matéria que é criada necessariamente por ele porque a existência da matéria é contingente e nos tornamos filhos por graça a partir do momento em que há o comungar do corpo de Cristo Cristo que é gerado por Deus e transformado em matéria matéria e o verbo já ensina o espírito ele já era mas ele também adquire uma forma material através do Espírito Santo ele nada mais é que um sínolo de matéria e forma e inteligência e alma quando a gente comunda o corpo dele a gente vem desse Cristo gerado que não é criado como nós somos criados e aí a gente se torna filhos não só por analogia mas por participação em Cristo e por participação no corpo de Cristo a gente participa como filhos de Deus participa como gerados e não criados entendeu mas via de regra só por analogia só enquanto criatura criatura e não filho a gente torna esse filho por participação por graça o intelectual pertence a seu tempo em seguida pense que se todos os tempos são iguais perante Deus se sua eternidade é um centro irradiante do qual todos os pontos da circunferência do tempo estão à mesma distância não se dá o mesmo com os tempos e conosco que habitamos na circunferência estamos aqui na vasta roda em nenhum outro lugar se estamos aqui é porque Deus aqui nos colocou todo momento da adoração tem relação conosco e todo século é nosso próximo assim como todo homem mas a palavra próximo é palavra relativa que a sabedoria provencial determina para cada um e que cada um em sua sabedoria submissa aquela deve também determinar eis-me aqui lembrei agora do racionais tô vivão eis-me aqui homem do século XX no caso o nosso querido padre Sertilanges contemporâneo de um drama pertinente testemunha de convulsões talvez nunca vistas nesse globo desde que os montes surgiram e os mares foram lançados em seus abismos o que devo fazer por este século arfante mais do que nunca o pensamento espera os homens e os homens esperam o pensamento o mundo está em perigo por falta de máximas de vida estamos em um trem a toda velocidade sem sinalização sem agulheiros o planeta não sabe para onde vai sua lei o abandona quem lhe restituirá seu sol não digo isso para restringir o campo de investigação intelectual e confiná-la no estudo exclusivamente religioso logo isso ficará claro já disse que toda verdade é prática que toda verdade salva mas indico um espírito e esse espírito do ponto de vista do momento atual e também em geral exclui o diletantismo exclui também uma certa tendência arqueológica um amor pelo passado que negligencia as dores presentes uma estima pelo passado que parece ignorar a presença universal de Deus os tempos não se equivalem mas todos são tempos todos os tempos são tempos cristãos e há um tempo que para nós e praticamente sobrepassa todos os outros o nosso é para ele que existem nossos recursos inatos nossas graças de hoje e de amanhã portanto também os esforços que lhes devem corresponder não nos assemelhemos aos que parecem estar sempre acompanhados os funerais do passado aproveitemos vivos o valor dos mortos a verdade é sempre nova eu lembrei agora do eu lembrei do do Chesterton que ele fala da democracia dos mortos que a gente tem que levar em consideração as discussões daqueles que já partiram a verdade é sempre nova uma coisa que é interessante também é que o evangelho ele sempre parece se aplicar as partes as mais várias particularidades das nossas vidas isso daí é uma coisa que me toca muito do evangelho de Jesus Cristo que também corrobora pelo porquê eu sou católico e essa atualidade essa ideia de que a verdade é sempre nova é importante porque aquilo que é atemporal nunca vai ser ultrapassado entendeu enfim a verdade é sempre nova como a erva da manhã que um delicado orvalho recobre mas todas as verdades antigas tem o desejo de reflorescer Deus não envelhece devemos ajudar esse Deus a renovar ele não envelhece porque ele está fora do tempo ele está além do tempo tudo para ele é simultâneo devemos ajudar esse Deus a renovar não os passados sepultados e as crônicas extintas mas a face eterna da terra esse é o espírito do intelectual católico essa é a sua vocação quanto antes ele especificar esse quadro geral pela descoberta do gênero de estudos a que se deve dedicar tanto melhor ouça agora quais as virtudes que Deus lhe pede aí só no próximo episódio capítulo 2 as virtudes do intelectual cristão cara que capítulo cada leitura de um capítulo que não tem nem 10 páginas quantas reflexões ele nos possibilita 48 minutos de leitura comentada para 9 páginas para você ver o nível de profundidade dessas pequenas páginas mas eu vou finalizar aqui para não tomar muito mais o tempo dos senhores espero que vocês tenham gostado não deixem de se inscrever no canal ativar o sininho das notificações e levar em consideração ajudar o pai financeiramente tá bom forte abraço e fiquem todos com Deus até os que não acreditarem precisam de Deus em dobro forte abraço